E aí pessoal da Zona Fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Então hoje estou de volta aqui com o canal e trazendo hoje mais uma aula do curso, né? Que é a primeira aula que eu fiz do curso de fotografia do Zona. Eu falei sobre câmeras e eu mostrei algumas diferenças entre elas. E hoje eu vou falar sobre a principal diferença entre essas câmeras, que é o sensor. Para você que não sabe do que eu estou falando, que curso, o cara está pirando, clica aqui, aqui nesse cantinho aqui, e você vai para o outro vídeo, para o primeiro vídeo, e depois você volta para esse, para que uma coisa complemente a outra. Antes disso, eu queria lembrar a vocês que rolou esse final de semana passado o Encontro Nacional do Zona da Fotografia em São Paulo, que foi simplesmente fantástico. Eu fiquei muito feliz com a presença do pessoal, com a participação, com o clima que estava lá. Rolou um workshop também de flash, o pessoal do workshop de flash, muito gente boa. Adorei conhecer todo mundo. Foi muito bacana e foi o primeiro vídeo, o primeiro projeto Zona na Estrada que rolou, que realmente saiu do papel e foi executado. E eu pretendo, o pessoal me pergunta muito se eu vou para tal estado, se eu vou para tal cidade, eu pretendo ir para a maioria dos estados levar esse projeto para vocês e conhecer mais gente, que eu achei muito show, beleza? Queria agradecer a todo mundo que me ajudou nesse projeto e que eu estou muito feliz, beleza? E para você que também não assistiu esse vídeo do Encontro, clique aqui e você vai assistir o vídeo do Encontro, beleza? Outra coisa que eu queria falar também é que eu mudei de casa, então até por isso que fiquei algum tempo sem fazer vídeo e sem escrever nada e estava meio ausente porque eu fiquei quase 15 dias sem internet também, porque até transferir para cá foi um parto e não tem mais cachorro, galera. Eu acho que eu vou sentir falta deles, mas na real agora tem uma rua puta movimentada aqui na minha janela que volta e meia vai passar um busão, uma moto e não liguem, é o que está para fazer, beleza? Então vamos lá, vamos falar dos nossos sensores. O que é o sensor, galera? O sensor é onde você projeta a tua imagem e ele entende essa imagem por meio de circuitos elétricos e tudo mais. Eu vou falar rapidinho como é que funciona depois. E ele entende essa luz e transforma ela em imagem, tá? O básico, né? Para a gente começar do zero, vamos falar do filme. Antigamente as nossas câmeras, como a minha 500D aqui, aqui atrás não tinha nada digital, né? Ela era fechadinha. E aqui dentro ia um filme, tá? Que fazia a vez do sensor que a gente tem hoje. Ele ficava aqui atrás desse quadradinho aqui, ó. E ele era exposto como o sensor que a gente tem hoje. Então só para mostrar para vocês como é que esse sensor era exposto. É como se você ficasse aqui atrás, né? O filme ficava aqui atrás e você disparava lá. Então ele ficava exposto da mesma forma que o sensor fica exposto hoje, tá? A nossa base, para começar a falar de sensor, é o filme. E é o filme 35mm. Muita gente já deve ter ouvido falar 35mm, mas pô, que... Né? O que é isso? O que esse filme... O que esse 35mm faz? Não estou falando de 35mm da lente, tá, pessoal? Estou falando de 35mm do tamanho do sensor. Eu fiz aqui alguns recortezinhos que muita gente sempre fala assim... Põe na tela aqui, né? No canto. Ó, esse aqui é o sensor 35mm, esse aqui é a proporção. O que eu fiz? Eu peguei isso aqui, ó. E eu recortei num pedacinho de papel exatamente o tamanho do sensor 35mm. É o mesmo tamanho desse quadradinho aqui que é o tamanho da tua pose do filme, né? Que era o quadradinho que ele girava no teu filme, queimando ele com a luz. Esse é o real tamanho do sensor 35mm, tá? Então como é que funciona? Os filmes antigos, né? Os filmes, os rolinhos de filme, ele tinha alguns componentes, né? Com cristais de prata e tudo mais ali, que ele queimava, né? Ele queimava, ele reagia com a luz e ele gravava essa luz no teu sensor, que no caso era o filme, tá? Hoje em dia, a gente tem duas tecnologias de sensor, que é o CMOS e o CCD. O CCD, ele é um sensor que te dá muita qualidade de imagem, só que ele gasta muita energia, tá? E ele é mais caro, tá? Então é um sensor caro, que gasta muita energia. Então se você for ver, vale a pena pela qualidade de imagem, mas não porque come uma bateria desgramada muito rápido. CCD, pra quem não sabe, é a sigla de Charge Couple Device. Eu vou escrever aqui embaixo, porque o meu inglês é uma merda. Então deixa eu ver aqui, Charge Couple Device, que é a sigla dos sensores CCD. A maioria das câmeras compactas, tá? Dos sensores pequenos, vão usar sensores CCD. E câmeras DSLR, a grande maioria usa CMOS, que eu já vou falar. As câmeras da Sony usam os sensores CCD, tá? Que é uma diferença das câmeras da Sony. Em contrapartida, a gente tem o sensor CMOS, que é um sensor bem comum pra gente, né? Nas câmeras, a minha câmera aqui usa um sensor CMOS. A maioria das câmeras usa o sensor CMOS. Ele tem uma qualidade de imagem inferior ao CCD. Você vai falar, porra, então quer dizer que, que nem no caso aqui, eu tenho uma 7D e é ruim? Não, não é ruim. CMOS também é uma sigla, mas é de uma palavra, uma frase meio grande em inglês, que daí eu vou me embaranar, tá escrito aqui, ó. Complementa e semióxido de alguma coisa assim, tá? Então é simplesmente a sigla desse sensor CMOS. Qual que é a vantagem dele? Ele gasta muito menos bateria, então a vida útil da tua bateria vai ser muito maior. E ele, o principal, né? Ele é muito mais barato. Então aí você vai parar pra pensar, pô, mas por que que não é feito tudo CCD? Não sei, tá? Tô só falando o que eu sei, o que eu estudei, o que eu aprendi. Porque, né, o certo seria você ter qualidade máxima, tá? Mas afinal assim, o que que é o sensor? Do que que ele é formado? Quando a gente fala de sensor, a gente já lembra direto de megapixel, né? Isso é normal, isso é uma coisa que todo mundo fala, ah, mas o sensor de essa câmera é tantos megapixels. Então dentro do sensor, você tem vários quadradinhos. Você tem milhões de quadradinhos que são esses pixels, tá? Dentro de cada pixel, ele tem três cores, que é o RGB, é o Red, Green e Blue, tá? Que é o vermelho, o verde e o azul. Quando a luz chega nesse pixel, quando a luz atinge esse pixel, ele entende qual que é a intensidade da cor que atinge esse pixel, tá? E ele gera o impulso elétrico, que vai mandar o processador todos juntos, né? Se eu tô falando de um. Então todos os milhões de pixels mandam essa informação pro processador. O processador processa isso e transforma isso numa imagem, tá? Isso aí é bem bacana. Vou colocar aqui no cantinho, vai ficar rolando uma animaçãozinha aqui assim, ó. Mostrando como é que funciona a captação, como é que ele entende, tá? É um vídeo da Canon, se eu não me engano. Que vai, que mostra bem certinho como é que funciona esse processo, tá? Agora você vai perguntar, tá, beleza. Tem, eu tenho câmera do meu celular que tem 8 megapixels. E eu tenho câmeras profissionais, né? O DSLR tem lá 7 megapixels. No meu caso eu tinha uma D70, uma Nikon D70. Que tinha 7 megapixels. E sempre quando eu falava isso pra galera, todo mundo. Nossa, mas só isso? Mano, você já vai entender o porquê que não é... Calma. Então a diferença básica desses sensores é o tamanho. Então como eu já mostrei pra vocês, esse aqui é o tamanho do 35mm que a gente vai tomar como marco zero. Tá? Então esse aqui é o ponto médio aí entre os sensores. Eu fiz aqui um esqueminha pra vocês verem, tá? Porque como eu já falei, o pessoal sempre mostra gráficos, mostra desenhos na tela falando o tamanho dos sensores. Eu fiz aqui, ó, uma folhinha, tá? Que esse daqui são os sensores. Vou colocar uma moeda de R$1 aqui do lado, ó. Pra vocês entenderem o tamanho dos sensores, tá? Então esse primeiro sensor aqui, lembra que eu falei naquele vídeo de câmeras das médio formato? Que tem a Hasselblah, a Phase One. Então eu peguei o tamanho do sensor da Phase e coloquei aqui, tá? Esse aqui é um sensor médio formato. Ele é maior que o de 35mm, que é esse daqui. Beleza? Aqui os dois de baixo são das câmeras de crop, tá? Eu já vou falar o que é crop, já vou falar o que é aquele fator de crop. Esses dois aqui, esse aqui é o fator de crop 1.5 e esse aqui 1.6. Que seria ali a diferença da T3i e da D5100. A T3i usa o fator de 1.6 e a T5100 usa o fator de 1.6, que não dá diferença quase nenhuma. Dá uma diferencinha, mas é quase nenhuma. Aqui embaixo, estão vendo que é um cisquinho de nada? Deixa eu pôr a moeda aqui mais perto. Aqui embaixo tem o sensor de câmera compacta. Então é, cara, é menor que a unha do Mindinho, tá? Aqui o sensor de câmera compacta. E não sei nem se tá dando pra ver. Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Tem um branquinho. Eu achei a medida do sensor do iPhone. Tá? É isso aqui, ó. Tá? É um quase nada ali, que é o tamanho do sensor do iPhone. Aí você vai falar pra mim assim, tá, Marcos, beleza. Me fizeram essa pergunta ontem. Por que o sensor do iPhone é tão pequeno e a imagem dele é tão boa? Aí que tá. Aí vai entrar na parte de processador de imagem. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque, cara, aí vai fazer vídeo de 20 horas, assim. Não é ideia. É fazer vídeos mais rápidos que passe toda a informação. Nessa questão de tamanho de sensor, megapixel e tudo mais, eu li uma explicação que, cara, clareou muito legal pra mim. Acho que vai clarear pra vocês também. Pensa assim, num campo de futebol, tá? Pega um campo de futebol e coloca... Vamos pensar numa câmera, tipo na minha D70, que ela tinha 7 megapixels. Então ela tem 7 milhões de pixels, tá? Você vai pegar um campo de futebol. Você vai colocar 7 milhões de baldes, tá? Tamanho de balde que vai encher esse campo, que não fique espaço entre eles, beleza? E daí a gente vai esperar chegar uma chuva. Aí o que vai acontecer? Vai chover. A chuva é como se fosse a luz entrando e os baldes é como se fossem os pixels, tá? Cada balde vai receber um tanto X de água, beleza? Então vai lá, encheu um litro, o que seja, ok? Agora a gente vai aumentar o megapixel. A gente vai pegar o mesmo espaço, que seria o mesmo tamanho de sensor. Vamos falar de um crop 1.6 ou 1.5, tanto faz. E a gente vai sair desses 7 milhões de pixels. A gente vai pra 12, né? Que tem muita câmera aí que é 12 megapixels. Então a gente vai pegar esse mesmo espaço, vai pegar uns baldes menores pra caber mais e vai colocar 12 milhões de baldes nesse campo de futebol, tá? Vamos esperar outra chuva e a gente vai ver quanto de água que vai caber nesse balde, ou que vai cair nesse balde, tá? Com certeza vai ser menos, tá? Aí que vai entrar o esquema. Você tem lá, imagina nesse sensor. No sensor é tipo crop, tá? Num fator 1.5. Se você pegar lá 12 megapixels, beleza? Que seria um sensor mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Você tem imagem legal. Porque eu tinha a D90, a Nikon D90, ela tinha 12 megapixels e ela é excelente, tá? A qualidade de imagem dela é bacana e tudo mais. Mas agora você tem câmeras compactas de 12 ou 14 megapixels. Agora imagina você num sensorzinho saindo de um desse, indo pra um desse aqui e colocando mais pixels dentro dele. Imagina o tantinho, o tamanhico que fica, tá? Fica um pixel muito pequeno. Aí vai entrar o porquê que a imagem de uma câmera compacta não é tão boa quanto uma câmera DSLR, tá? Que aí entra o tamanho do sensor. Quando você tem pixels muito pequenos, tá? Ele recebe muito pouca luz, cada um deles. A câmera no processador dela faz com que você ganhe mais luz direto na câmera, tá? Então ela aumenta essa luz, ela simula pra cima porque ela não tem capacidade de receber a luz necessária pra ter uma imagem de qualidade. E aí o que acontece? Você vai aproximar a imagem e você só vê cagado. Entenderam mais ou menos como é que funciona? O iPhone. Aí voltamos na pergunta do iPhone. Por que é tão bom? Porque o processador do iPhone é muito bom, tá? Ele ganha a luz de uma forma legal, ele trabalha a luz de uma forma bacana. Então tem vários poréns, tá? Mas assim, sempre quando você tem um sensor maior, a imagem é melhor. O que você ganha com um sensor grande? Você ganha profundidade de campo. A profundidade de campo fica mais seletiva. Então se você faz um foco seletivo num lugarzinho e quer que o resto desfoque, melhora muito isso num sensor grande. A qualidade do ISO melhora muito, muito, muito em sensores maiores, 35mm, tá? Vocês podem ver que uma câmera compacta e celular, ele fica tudo granulado. Quando você tem uma luz um pouquinho mais baixa, já fica muito ruim. A explicação disso é muito simples, né? Aquele esquema do balde, então um pixel grande, ele recebe mais fótons. Recebendo mais fótons, ele entende melhor a informação. E ele não precisa processar nada pra aumentar. Ele simplesmente vai te dar uma imagem boa e sensores pequenos e imagem ruim, ok? Isso é normal, isso é regra, beleza? Então quando você vê uma câmera que tem muito megapixel, dá uma olhada no sensor dela. Se não for uma DSLR e tiver mais de 14 megapixel, pode saber que a tua imagem vai ficar meio errada, não vai ficar tão boa quanto se você tiver uma câmera compacta ali com 8 megapixels, com um pouco menos até, beleza? E câmeras grandes ali, como sensores full frame, né? Que são uns 35mm, uma 5D, a D800 e tal, que tem mais megapixels, aí é ok, tá? Então quando você começa a colocar muito megapixel dentro de um sensor pequeno, né? Ou até 35mm o cara começar a exagerar muito, começa a perder qualidade também, tá? Então eu não acho que o sensor grande vai te dar muita qualidade se você tiver muito megapixel, é complicado. Aí você tem que partir pros médio formato, que daí são os sensores desse tamanho aqui, beleza? E a última coisa que eu acho que complica muita gente, muita gente lê e não entende, fala o que é isso, o que é o tal do fator de crop, tá? Então as câmeras que não são full frame, elas vêm com um número lá que chama fator de crop tal, tá? Câmeras cropadas da Canon tem o fator de crop de 1.6. O que é 1.6? Pegando por base o nosso filmezinho lá, 35mm, esse lado menor, ele tem 24mm e o lado maior ele tem 36. Você vai pegar tanto esse lado quanto esse lado e vai dividir pelo teu número, pelo teu fator de crop, que seja 1.5 ou 1.6, tá? E você vai ter um número menor, que é a proporção que é dividido esses números. Então o fator, né? Se você lembrar da tua escola lá no, sei lá, na quarta, quinta série você tinha lá o fator, o produto, não sei o que, que você montava as contas, lembra? Quando eu falo de fator, ele tá falando de divisão. Então você vai pegar o teu sensor e vai dividir, né, o fator de crop pelo 35mm, então 1.5, 1.6. Esse é o tamanho do crop do sensor 1.5, beleza? Então acho que agora você já consegue fazer o cálculo do 1.6, né? Você pega 36 e 24 e divide por 1.6, você vai ter o tamanho desse sensor, que é o sensor da T3i, da 7D e de outras câmeras. Beleza, pessoal? Esse é o fator crop. Aí no próximo vídeo a gente vai entrar num assunto que é bastante discutível, que é o fator crop pra lentes. O que que isso influencia pra lente? Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, ah, eu vou comprar uma 35mm porque no crop ela é 50. Galera, calma. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Não deixem de comprar 50mm de vocês por causa disso, é um mito, tá? Isso aí é visto de uma forma diferente. Vai ter gente que vai discordar de mim, tem gente que vai concordar, tem gente que vai entender o que eu vou falar. Então no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o que que interfere de verdade o crop, né, o sensor cropado pra uma lente normal da tua câmera. Beleza? Então essa foi a segunda aula do nosso curso aqui do Zona da Fotografia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam aprendendo aqui comigo. E queria pedir pra vocês que se essas informações, se eu dei alguma informação que foi útil pra vocês, se você tá aprendendo aqui comigo, dê o seu joinha, dê aqui o seu like, o seu gostei, que me ajuda muito. Favorite esse vídeo, também me ajuda muito pra divulgação desses vídeos do canal também. Queria mandar um abraço pro pessoal ontem, que eu fiz uma live ontem, também gravada aqui no canal, você pode assistir. O pessoal foi muito gente boa, a gente trocou uma ideia ontem, não foi nada assim, tipo, perguntas específicas, nem de uma coisa só. Me diverti bastante, gostei muito de fazer. E pretendo continuar com as lives de quinta e tentar fazer na quinta, porque sempre sai na terça, sempre sai na quarta, tal. Na quinta não tá saindo. Mas eu pretendo, tá? E de agora pra frente os vídeos vão ser mais constantes, porque agora eu tô todo ajeitado aqui, eu já tenho minha mesinha nova, tô na minha casa nova, então fica muito mais fácil pra eu gravar a hora que eu quiser, a hora que der na telha. E não tem cachorro. Puta que pariu. Pô, isso aqui é muito bom. Beleza, galera? Então é isso aí. Até a próxima e... Falou! Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho